O poder popular é a causa desta confusão Os lacaios do imperialismo Os lacaios do imperialismo Pretendem acabar conosco Avanti povo angolano Bem vigilantes não se deixem vender Avanti povo angolano Bem vigilantes a luta continua A vanguarda do povo angolano Os auxiliais o povo e quem ordena A vanguarda do povo angolano Os auxiliais o povo e quem ordena O empelar é o povo O povo é o empelar O empelar é o povo O povo é o empelar Uma zona zao Un sopo Comen pelar O povo no poder Uma zona sao Un sopo Comen pelar O povo no poder Um abenço, um subuê, o bem pelaooo um poder. O povo não pode 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 O povo pode O povo não 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 pode pode O povo não 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 pode pode O povo não pode O povo não pode O povo não pode O povo não pode pode O povo não pode O povo não pode pode O povo não pode O povo não pode 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 O MASC, o povo pode pode Perfecto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto